Música Estamos realizando agora na Polícia Militar Ambiental em Lages o primeiro curso de Polícia Ostensiva Rural do Estado de Santa Catarina. É um curso que visa preparar o nosso policial militar para agir repressiva e também preventivamente no combate a delitos que acontecem principalmente no meio rural, tipo furto de gado, furto de implementos agrícolas e assim por diante. O nosso policial vai ter uma noção muito importante do que é o agronegócio e de como interagir com as pessoas que residem no meio rural, buscando assim garantir segurança para todos, não só os que habitam nas cidades, mas também para aqueles que produzem e garante alimento para todos nós brasileiros. Importante destacar que nós trouxemos para o curso o Tenente Roldão. Em Goiás, ele é responsável pela Patrulha Rural Georreferenciada, um modelo de trabalho com o homem do campo, que nós fomos conhecer no ano passado. E para nossa surpresa, Goiás mandou o Roldão, que vai ser aluno aqui e que está trocando experiências e informações com a gente. E já acertamos para que no próximo ano possamos mandar policiais militares de Santa Catarina para o Estado de Goiás, conhecer melhor o trabalho deles e desenvolver novas técnicas, novas estratégias para trazer para Santa Catarina. Nós temos hoje em Goiás um programa Patrulha Rural Georreferenciada, no qual nós temos uma aproximação com os produtores rurais, georreferenciando todas as propriedades rurais do Estado de Goiás, para buscar termos um mapeamento e minimizarmos o nosso tempo de resposta diante de uma solicitação de emergência. A Polícia Militar está fazendo esse trabalho e nós viemos aqui em Santa Catarina aprender um pouco com a nossa co-irmã Polícia Militar de Santa Catarina, que é referência para nós. E nós estamos nesse curso, uma oportunidade ímpar, porque aqui também tem dinâmicas excepcionais que nós queremos copiar para que possamos prestar um serviço público de qualidade. E esse curso ele veio para agregar, porque ele tem um viés preventivo e repressivo. Então o objetivo da Polícia Militar, tanto em Goiás quanto aqui em Santa Catarina, é a prevenção. No entanto, nós temos que estar preparados para a repressão caso o crime ocorra. E esse viés que está sendo, essa dinâmica que está sendo implantada aqui nesse primeiro curso de Polícia Ostensiva Rural é muito interessante. Nos despertou muito interesse, agradecemos muito aqui ao comando local, através da pessoa do Major Pimentel, que nos oportunizou essa vaga, que eu creio que, quanto os policiais serão capacitados, eu também serei capacitado para difundir esse conhecimento lá na Polícia Militar de Goiás. O curso é muito importante porque não basta mandar o policial fazer rondas no meio rural. O policial tem que compreender a sua missão, entender do assunto. Ele tem que conversar com o homem do campo, sabendo como se planta uma lavoura de soja, como se cria um gado, para interagir e entender melhor esse processo. O curso vai acabar também no dia 6 de dezembro, é uma quinta-feira, 18 horas. Todos estão convidados para prestigiar os nossos alunos, e também os policiais da Polícia Militar Ambiental, que alguns serão agraciados no dia com a medalha de amigo da Polícia Militar, por ter completado 20 anos na Serra Catarinense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho